A Mama Lovesio é um estúdio de decoração infantil que surgiu quando eu e minha esposa, a Mari, minha sócia, sentimos uma necessidade de produtos mais modernos, produtos mais lúdicos e divertidos para os quartinhos das crianças. O diferencial da Mama Lovesio são as estampas, o design, os produtos, a inovação de produto. Hoje o nosso principal produto é o papel de parede. A partir dele a gente cria os outros produtos, as estampas dos quadrinhos, dos adesivos. A gente tem dois tipos de papéis de parede, papéis de parede tradicionais, 100% celulose. Tem o papel de parede vinílico, que é autoadesivo. Temos painéis de parede também. E essa é a base da nossa criação da coleção. A gente parte desse produto para ir para outros produtos. A Mama Lovesio hoje está presente no e-commerce próprio nosso. A gente também está presente em diversas lojas super modernas de decoração infantil espalhadas pelo Brasil. E muito em breve, em abril, a gente vai inaugurar o nosso showroom próprio para que nossos clientes possam vir visitar no Morumbi os nossos produtos pessoalmente.